Alô, Arco Verde! Alô, Pernambuco! Alô, Brasil! O que do Imarael tá chegando agora? Escreve pro Povo Brasil! Se é pra chorar! Se é pra chorar! Se o meu crime é demais! 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 E me embriagar de paixão! Sequestra teus olhos! E o resgate é o seu coração! Vem! Vou ser o bandido do amor! O julgamento é você quem faz! Lê a sentença! Me prenda e não solte! Todo mundo levanta as mãos e canta comigo! É te amar! É te amar! Virei bandido! Se o castigo é você! Pode me prender! Se o meu crime é te amar! Se o meu crime é te amar! Te amar! Te amar! Virei bandido! Se o castigo é você! Pode me prender! Vou roubar teu beijo! Briga com a saudade! Saldinho na solidão! Vou matar a vontade! Assaltar teu cheiro! E me embriagar de paixão! Sequestra teus olhos! E o resgate é o seu coração! Vou ser o bandido do amor! Seus braços vão ser minha prisão! Ser condenado ao gemado ao teu lado! É o que eu quero! Vou ser o bandido do amor! O julgamento é você quem faz! Dê a sentença! Me prenda e não solte! Vou te amar! Se o meu crime é te amar! Se o meu crime é te amar! Se o castigo é você! Pode me prender! Se o meu crime é te amar! Te amar! Te amar! Virei bandido! Se o castigo é você! Pode me prender! Se o meu crime é te amar! Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender Se meu crime é te amar, te amar, te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender E eu nem ligo E eu nem ligo E eu nem ligo Pode me prender Vou roubar teu beijo